Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Management Insights. Meu nome é Roberto Lico, sou consultor de negócios, professor de gestão administrativa e comunicação. Nosso objetivo aqui é compartilhar informações, possibilitando reflexões e desenvolvimento profissional. Liderança, construindo uma relação de confiança. O importante Instituto americano encontrou em 2021, através de pesquisas, que o governo, ONGs, a mídia e empresas estão perdendo a confiança de seus colaboradores. A concepção de confiança está sofrendo transformações e atingindo os líderes destas organizações. Seja autêntico, consciente ou não, são as nossas ações que determinam as percepções e os valores que os colaboradores constroem a respeito do líder. Estratégias, expõe os seus valores através de suas ações. Seu trabalho e atitudes devem ser pautadas pelos valores que você compartilha. Reconheça suas atitudes, que não foram construtivas ou positivas. Reconhecê-las é a grande oportunidade de melhoria e progresso. Trate os seus colaboradores e suas respectivas atividades com dignidade. Em um sistema que os resultados refletem diretamente o nível de competência dos colaboradores, é fundamental tratá-los com dignidade, respeitando todas as suas formas. Estratégias, crie oportunidade para todos brilharem, estabeleça momentos para que todos possam compartilhar seus talentos. Possibilite a segurança para fracassos. As pessoas naturalmente confiam em ambientes e lideranças que entendam a possibilidade e a realidade de erros e fracassos. Seja transparente com descrição. Seja discreto na identificação de pontos fortes e fracos de sua equipe e quando compartilhar opiniões e pontos de vista. Estratégia, estabeleça limites na quantidade de informações compartilhadas. Evite compartilhar dados que possam gerar dúvidas ou interpretações erradas. Ofereça oportunidades de analisar feedbacks. Encoraje os membros de sua equipe a questionarem feedbacks, esclarecendo dúvidas e pontos de vista. Construa relacionamentos. Aprenda a criar e estabelecer um senso de unidade em sua equipe, cuidando para que divisões não aconteçam. Estratégias. Transforme rivais em parceiros. Suas atitudes positivas auxiliarão na construção de um meio agregador, demonstrando sua vontade em auxiliar pessoas no crescimento e melhoria. Será então possível, portanto, um convite a novas alianças. Auxiliem pessoas a serem autênticas. Os colaboradores se sentem seguros quando podem se expressar livremente, construindo e auxiliando na formação de uma equipe ideal. Chegamos então ao final do nosso programa Management Insights. Desejando a todos muito sucesso! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri